Eu já tava pra sair assim, já tava tipo aquele jato, sabe? Na porta, é. Cheguei... Do que eu sentei assim, comecei... Quando eu olhei na frente, uma privada. Eu caguei na privada que é um estalar. Puta que pariu! O banheirinho em construção. Não tinha encanamento nem nada. Não, tava uma de frente pra outra. Você cagou na louça. Quando eu olhei, eu disse assim, o que eu olhei? O chão saindo assim por debaixo. O Todd. Só o papel. E aí você tem que limpar, né? É, então. No risorama do ano passado, ano retrasado, me deu uma diarreia fodida. Dentro do risorama, não tinha papel, fui lavar o cu na pia, caí. Estourei a pia. Dentro do risorama, minha água voando, água voando. E eu todo cagado, gritando Marlene. Marlene prontando o risorama e o negócio voando. Você foi limpar o cu na pia? Eu fui limpando no chapapel. Não tinha papel, foi lavar o cu na pia. Ou era isso, ou é lavar na própria água ali. Limpa a cacueca. Não tem como, é bizarro, cara. Eu tive isso uma vez na vida. Esse papo tá ótimo. Uma vez na vida, eu lembro que eu fazia faculdade. E eu dirigindo pra faculdade, começou... Eu falei, mano, tipo, pra tirar o pé do acelerador e brecar já era difícil. Já tava dando aquele... Isso aí, eu falei, bicho, pela primeira vez na minha vida eu vou me cagar. E não vou tá nem aí. E não vou tá nem aí. Deixa rolar. Bicho, eu assim, dirigindo, ó. E andava e o carro andava e eu acelava devagar. Já entrei na faculdade. Pai, estacionei o carro. Eu falei, mano, como é que eu vou descer e ir até o banheiro? Fudeu. Fudeu. Bicho, eu sentado assim, eu... E travando a perninha. Travando pra caralho. E agora eu vou aí abrir a porta. Juro por Deus, eu levantei assim, ó. E eu abri a porta, eu andava assim, ó. Vem mais pra frente, vem mais pra frente. Vem mais aqui. Daqui, pai, como é que você andava? Cara... Concentrando. Mas trancadinho, trancadinho. Não, garalho. Porque cocô tem nível, né? Tem aquele cocô. O cocô que eu mais gosto é aquele que você tira a camisa pra cagar. Você tá... É uma situação... Esse cocô é aquele que fica só a tampinha preta, tá vendo? E do nada ele esplote. Eu já caguei no arpique, moleque. Tá morrendo? Eu caguei no arpique. Puta que pariu. Bicho, eu cheguei no banheiro. Tem que dar um tiro, mano. Eu cheguei, consegui. Cheguei depois dos 40 minutos. Acho que eu cheguei no banheiro. Só que aí piora, né? Pra banheiro de faculdade, você abre até o banheiro. Tem os boxezinhos e tal. Bicho, na hora que eu abri a porta do banheiro, eu falei, agora vai. É uma doideira, cara. Eu lembro que eu fui andando de ré, assim, eu baixei a calça. E frau, frau, estivem andando. Até sentar no vaso. Já foi dando... Caguei no chão. Caguei... Não, que ele sai igual o spray de grafiteiro. Sai. Eu falei, eu nunca mais quero passar isso na minha vida, cara. É uma doideira. É horrível. O bode meu é de busão. Ele falou que ele chegou na faculdade branco. Mas branco. Falei, cara, o que foi, irmão? Falei, mano, me dê um negócio no ônibus. Eu desci o primeiro lugar que eu vi na frente e eu entrei. Era um negócio imundo. Ele falou, não tava nem aí. Limpou com a cueca e foi embora. Tava sem cueca. Uma vez eu tava cagando na Rio Santos. Eu fui descer pra praia. E, mano, também, aquela coisa... Caralho, velho. Já começou o pedágio, tava blum, blum. Isso é foda, cara. Aí eu já comecei a ler, operação decida. Eu também tô. Eu também tô, encostei na Rio Santos. Aqui vai devagarzinho. Vou cagar que foda-se. Encostei ali, comecei a cagar quando eu fecho. O guincho fazendo assim na minha frente. O cara veio oferecer ajuda, cara. Eu falei assim, cara, você trouxe o banheiro. Cagando, não. Você trouxe o banheiro. O cara, tudo bem? Aí eu falei, cara, tô cagando. A dignidade. A dignidade. Tá bom. Acabou a dignidade. Acabou. Acabou a dignidade, meu amigo. Acaba na hora. E eu não... Porque esse é o outro assunto que as pessoas não falam, né? De cagar, porque todo mundo caga, cara. É um tabu. É um tabu, mas é ruim, né? Todo mundo caga. Mas é ruim. É que é feio você falar de caga. É feio. Não é legal. É engraçado. É engraçado pra caralho. Porque constrange, né? O humor de constrangimento. É engraçado. Mas eu... Não tem jeito, cara. Você não vai sentar pra janta com a namora e falar assim... Não, não. Como é que você caga? Não vai, não vai, não vai. É muito doido. Prazer te conhecer. Tudo bom? Como é que é o teu nome? Deu uma cagada ontem. Sheila, como é que você caga? É muito... Não dá. Eu não sei... Pô, você tá cagada há muito tempo, né? Sim, sim. Eu tô cagada há cinco anos e eu nunca vi a minha mulher cagar na vida. Que bom. Eu acho que ela faz cocô entre um xixi e outro. Tá certo. Sabe tipo, cabrito, vai, solta uma bolinha. Mas você tem essa vontade? Não, não tem nenhuma. Então pronto. Prefiro sempre vazia. Porque é um negócio muito doido, né? Pra quê, né? É cocô amigo. Tem casal que vai no banheiro junto. Eu não acho isso legal. Eu não acho. Eu não consigo também. Um escovando os dentes. Você já foi no banheiro ela tomando banho? É aquele negócio. Não, tomando banho. Não, cagar? Não, não, não. É, então... Se a pessoa, se eles têm um acordo e estão acostumados... Não, não é legal. Muito que bem. Não é legal. Vai de pessoa. Você vai, Alpe, no banheiro? Vai de pessoa. Vai de pessoa. Você vai, abenduim? Vou. Lógico que ele vai. Isso aqui é um banheiro. Ele é um banheiro químico. É lógico que ele vai. É bom cagar no banheiro do McDonald's também, porque lá sempre tem papel. Nossa. É? É. Entendi. Lá sempre tem isso. Tem papel pro lanche, né? Que você pega. Os guardanapos.